O fato chegou ao conhecimento da polícia no início desse mês, quando a mãe de uma das vítimas nos procurou para relatar que a filha tinha pernoitado na casa do investigado uma semana antes. E naquela data acabou contando para a mãe que na noite em que pernoitou na casa do investigado, ele teria entrado no quarto delas durante a madrugada, inicialmente tentado abusar da enteada dele que dormia no mesmo quarto, e como ela se mexeu e virou, então ele passou a praticar atos libidinosos com essa menor filha da vizinha. Esses atos consistentes em tocar a região genital dela, com esses relatos a mãe procurou a delegacia, imediatamente acionamos o conselho tutelar, já que a menina relatou que a enteada também teria sofrido uma tentativa de abuso, e na escuta dessa menor enteada, ela acabou confirmando que vinha sofrendo abuso praticado pelo investigado, há muito tempo, abusos esses que iniciaram inclusive no estado de Santa Catarina, onde eles moravam anteriormente a vir residir em Pato Branco, onde eles estão há três anos. E essa criança também relatou que presenciou várias vezes o investigado abusando da própria filha, outra menor também, de nove anos, que morava na residência com eles, a qual também foi levada então para a escuta, e todas as vítimas foram encaminhadas para o exame pericial. Diante dos outros elementos de informação produzidos na investigação, confirmou-se que havia fortes indícios da veracidade das acusações, e diante do perfil de pedofilia do investigado, por se tratar de três vítimas, todas da mesma idade, foi então representada pela prisão preventiva dele, que foi deferida ainda na semana passada, porém o investigado não estava mais no local, havia se ausentado dessa cidade, somente foi localizado hoje, após uma informação de que ele estaria trafegando na rodovia, quando foi montada uma barreira com o auxílio da DENAR, que foi possível localizá-lo e efetuar a prisão. São então no total três menores, e a partir desse momento ele já começa, de alguma maneira, a cumprir com isso, como funciona o processo a partir de agora, doutora? Ele permanece preso preventivamente por hora, Polícia Civil tem dez dias para concluir as investigações, estamos apenas no aguardo dos laudos periciais, porque como houve a coleta de material, esses exames são feitos em Curitiba, então demoram certo tempo para retornarem, para serem anexados ao procedimento, e assim que concluído, no prazo máximo de dez dias, será encaminhado o inquérito para o Ministério Público para oferecimento da ação penal. Pelos elementos de informação, acredita-se que o investigado permanecerá preso durante todo esse processo, até ser julgado e condenado.